Em primeiríssimo lugar, porque a atenção primária deve cuidar de todos os agravos, de todos os problemas de saúde do seu território, na área, a distrita em que ele se coloca. Então, a atenção primária, através da saúde da família, está localizada num território cuja população é de seu cuidado, cuidado de saúde. Ora, numa comunidade, numa população, tem todo tipo de problema. E eu duvido muito que haja comunidade sem nenhum tipo de problema mental. Questões mentais a serem motivo de preocupação e intervenção. Não acredito. Eu conheço bem cidades e sei que, embora de modo invisível, os problemas ligados à saúde mental sempre estão presentes em qualquer comunidade e até em qualquer família, eu diria. Então, a atenção primária deve se ocupar de temas de saúde mental. Então, a saúde mental está presente em qualquer comunidade, nesses territórios em que o saúde da família está posto, ele está trabalhando. Então, é mais do que justo e mais do que interessante que os profissionais de saúde pública que trabalham com saúde da família, com atenção primária, estejam mais ou menos por dentro, conscientes, minimamente, das questões de saúde mental que ocorrem na sua comunidade. Acho isso interessante, principalmente hoje, quando os tempos são picudos, muita gente com medo, muita gente em pânico, muita gente bem neurotizada em função do coronavírus. E um dia desse, eu próprio tive sintomas de corona e fiquei completamente desnorteado, pensando em agora, o que eu faço? O que faço? O que faço? O que não faço? O que sinto? O que não sinto? O que tenho? O que não tenho? Eu liguei para o médico, meu amigo, começamos a conversar e decidimos uma conduta de investigação. Infelizmente, não deu nada, não era o tal do corona. Mas até chegar a essa conclusão, o sofrimento foi grande, especialmente mental. A gente não consegue ficar tranquilo, ficar calmo, não se sobressaltar com a suspeita da presença de um agravo desses no corpo. Imagine só, tanto mais quanto a gente sabe, e sabe com certeza, que existem pessoas agora, nas ruas, com a doença, assintomática, assintomática, quer dizer, ele não está percebendo alguns pequenos sinais, ardência no nariz, ardência na garganta, um certo mal-estar, mas nada mais do que um simples esfriado. De repente, tudo piora, tudo se agrava, e quando se procura socorro, mais de 50% do pulmão, já está em vidro fosco. Aquela visão que a gente tem de tomografia que assusta muito, né? O pulmão acometido na forma de um vidro fosco, quer dizer, não transparente. O pulmão deve ser transparente, ele fica ofuscado pela inflamação que a COVID provoca. O vidro fosco é terrível numa tomografia. Bem, então isso assusta muito. Assustando, é claro que a saúde mental fica abalada. E a minha pergunta é, se nós nos abalamos com eventos como esse, que ameaçam a nossa saúde todo dia, imagine constantemente, permanentemente, diuturnamente, pessoas com transtorno mental na comunidade, por N motivos. Motivo mais do que suficiente para a gente, pelo menos, indagar, perguntar, questionar, se existe mesmo, muito mais do que eu penso, como é que eu posso fazer para interferir nesse ponto? Bem, duas atitudes podem ser tomadas. Primeiro, não interferir de jeito nenhum. Não gosto disso, não entendo disso, não quero entender disso, e tem raiva de quem entende disso. Essa é uma atitude. A outra atitude é, bem, eu gostaria de conhecer um pouco mais para poder, quando possível, fazer alguma interferência e correta. Então, essas duas atitudes sempre se são postas diante do profissional de saúde, que trabalha com atenção primária, especialmente, no saúde da família, de base territorial, e que lida com todo tipo de gente, porque é a porta de entrada do sistema de saúde, vocês sabem, não é? Então, vamos lá? Primeiro slide. Eu discorro aí sobre saúde mental no SUS, não é? Eu digo que os transtornos mentais existem, tão claramente como qualquer outro problema de saúde. Então, não é nenhum bicho com a pão, não é nenhuma macumba, não é uma coisa que se acha, assim, de surpresa, que, de repente, amanhece e se encontra, está lá o trabalho, sem julgar isso, não é? Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, o problema existe claramente, como qualquer outro problema de saúde, nas comunidades. O segundo ponto que eu estou dizendo é, contudo, historicamente, sempre foram considerados uma área à parte. Isso é histórico, não é? Uma área à parte. Foi transtorno mental? Parece que há um desejo que isso seja separado da saúde normal e colocado num setor excepcional, num setor diferenciado, num setor que é próprio para esse tipo de problema, como antes havia sanatórios para tuberculose, para outras doenças muito contagiosas, então, se tinham sanatórios, as pessoas eram asiladas nesses sanatórios, aqui tinha, aqui em Goiânia tinha, o centro da tuberculose. ali perto de onde está agora a sede da Saúde Geral do Estado, né? Então, ali pertinho, eu acho que até ali mesmo, no próprio prédio, nas dependências do prédio da Secretaria de Estado de Saúde, ali funcionava um sanatório para tuberculose. Então, saúde mental até hoje tem esse estigma. É saúde mental? É mais severo? É mais preocupante? Não dá para conviver? Exila. Asila. Interna. Então, historicamente, até segundo Michel Foucault, na sua história da loucura, isso é encarado até hoje como uma medida de saúde válida, legítima, o que nós não concordamos. A chamada reforma psiquiátrica, impropriamente chamada reforma psiquiátrica, porque não é assim que se chama, mas essa renovação, esse novo olhar que se colocou sobre a psiquiatria e a saúde mental, visou minimizar essa questão do asilamento, essa questão do exílio do transtornado mental numa instituição que priva a sociedade do convívio com a pessoa e vice-versa. É a chamada institucionalização. Então, a pessoa com transtorno mental, maior ou menor, era e é institucionalizada para deixar de conviver com a sociedade, perturbando-a, tirando a sua paz, o seu sossego, a sua ordem, etc, etc, etc. Historicamente ainda, muitos estados e municípios trataram a saúde mental como um problema de polícia. Então, se havia um doidinho na rua, dando problema, xingando, tirando a roupa, andando pelado, isso aqui é coisa severa, Então, a polícia vinha e tome surra, tome surra, batia-se muito. Alguns até morriam. Outra prática comum era arrumar-se um canto qualquer, isso historicamente, e jogar como lixo. Aquele lixo humano era jogado em cômodos, fechados, escuros, sem nenhum dispositivo sanitário, sem banheiro, sem chuveiros, mal sem água. Eles eram jogados ali, muito medicados, impregnados de medicação, sem poder até ficar de pé muitas vezes, eram deixados ali, naqueles depósitos humanos, em nome de livrar a sociedade do louco. Isso sem falar no louco infrator, que era aquele louco violento, que matava pessoas, fazia muito mal, e que devia ser asilado mesmo, inclusive muitos deles estão no Sepaigo hoje, na penitenciária. Não sei o que estão fazendo lá, porque eles são iniputáveis, mas estão lá até hoje. Quem fizer uma visita ao Sepaigo vai perceber exuntos internos, muitas que sofreria, muita psicose severa, muito. São pessoas diagnosticadas já, e são iniputáveis, não devem estar sob pena, sob sentença, em prisão, mas estão, como que dando um sossego para a sociedade, por estarem assim, separadas, porque são, olha só, perigosas. Há estudos muito sérios, que analisam bem a palavra perigoso, ou perigosa, para a pessoa com saúde mental severa, e que merece pena de prisão, prisão perpétua, porque não vai sair nunca, numa penitenciária. Essa é uma questão muito séria, que alguns setores da saúde mental, que cuidam do louco infrator, enfrentam com alguma dificuldade, ou com muita dificuldade. Então, esse é um panorama histórico da coisa. Muitas vezes, estes transtornados mentais sofrem uma enorme carga de preconceitos, medo, e ceticismo na sociedade. E são ignorados e até segregados, já disse. O interessante é a palavra ceticismo, porque as pessoas de bem, não acreditam que alguém possa estar louco, então elas inventam algumas hipóteses. Por exemplo, está possuída pelo demônio. Então, o lugar dos possuídos é num centro de exorcismo. Então, vai se exorcizar o louco, e faz parte do exorcismo, uma surra colossal, até que o diabo saia. Sai capeta, que esse corpo não te pertence, sai demônio, que esse corpo não é teu. Essa é uma prática comum, e um diagnóstico muito comum. Não é uma pessoa com transtorno mental severo, é um possuído pelo demônio, que tem que ser exorcizado, e por aí afora. Então, há um ceticismo quanto ao transtorno mental diagnosticado pela ciência, e há um outro termo incluído, que é o termo de possessão demoníaca, o bebê de Rosmeire, alguma coisa assim, lembra do filme, bebê de Rosmeire? Tá bom. Ceticismo ainda, porque as pessoas acham que o transtornado mental, além de fingir, é um psicopata, um mal intencionado, isso, aquilo, aquilo, e aquilo outro. Para complicar, surgem casos como esse do doutor Jairinho, do menino, e da Monique, esposa, a mãe do Henrique. Surgem casos como aqueles, acho que foi do Rio de Janeiro, ou São Paulo, não sei, onde a família deixava uma criança de, não sei, dez anos, dentro de um barril, por meses a fio, a criança acorrentada no barril, e coisas horríveis assim, que de tão monstruosas que são, chegam a dar a ideia de uma psicopatia muito severa, misturada com o demônio, com a maldade, misturada com a crueldade humana, e tudo se mistura, e vira um bolo místico que ninguém sabe direito diagnosticar, ou pensar, ou analisar, só há o horror, o horror quanto a isso. Isso prejudica muito a abordagem do transtorno mental, que é alguma coisa importante na sociedade, que deve merecer uma abordagem mais científica, mais racional, e um tratamento, uma abordagem muito melhor do que hoje nós estamos tendo para todo lado. é isso aí. Vamos para o próximo slide? Bem, sofrimento mental psíquico. O SUS se aplica isso, eu disse no slide passado, através de instituições ou de aparelhos muito apropriados para isso, são os Centros de Atenção Psíquico-Social, os CAPS, que cuidam disso aí, tem o CAPS 1, o CAPS 2, o CAPS 3, tem o CAPS para álcool e outras drogas, tem o CAPS de adolescentes, tem o CAPS infantil, tem o CAPS de adulto, tem o CAPS para transtorno mental severo, enfim, há muitos aparelhos, só que são aparelhos caros, que nem toda prefeitura pode sustentar, especialmente o 3, que é aquele que envolve internações e a presença importante de psiquiatras e especialistas, etc, etc. Mas, enfim, esse sofrimento mental é, dentro do SUS, tratado de maneira departamentalizada, pelos CAPS, que são aparelhos que vieram complementarmente às clínicas de internação. Então, as clínicas de internação foram diminuindo na medida que se construíam os centros de atenção psicossocial. Acho interessante o nome psicossocial porque essa expressão psicossocial diz respeito a relações entre pessoas, relações afetivas, relações funcionais, relações familiares, relações sentimentais, relações as mais diversas, produtivas, de aprendizagem, enfim, relações. Onde existe o fenômeno da relação entre pessoas, esse é um espaço psicossocial que o CAPS pode intervir. E eu pergunto, será que é só o CAPS que tem que fazer intervenção psicossocial? Em nome do chamado transtorno mental? Acho que não. não sei de nenhum lugar, não sei de nenhuma comunidade, não sei de nenhuma relação que não envolva afeto, muito afeto. E não sei de nenhuma relação afetiva que não tem um certo grau de desajuste, um certo grau de sofrimento mental, vou falar daqui a pouco, um certo grau de alienação e até de loucura. Quer ver um louco, louco na roupa? É um apaixonadíssimo, um apaixonado, embriagado pela paixão. Ele perde o juízo, ele perde a compostura, ele perde o bom senso, ele perde até o sentido da vida, o valor da sua vida ele perde. É o tal do apaixonado. tem uma música sertaneja que diz, acho que seis dias apaixonado, alguma coisa assim, uns dias lá que o sujeito fica apaixonado. Ele faz todo tipo de loucura e no fim, quando passa, porque graças a Deus a paixão passa, ele acha bom ter vivido aquilo, boas lembranças, boas sensações, bons sentimentos, mas o apaixonamento tem uma espécie de loucura, só para você ver que uma coisa é bem geral. Ora, será então que o apaixonado que está se encaminhando para um abismo, para um mau caminho, para um mau destino, coisa assim, não merece uma intervenção psicossocial? Como um clínico, já recebia em consultório muita gente apaixonada precisando seriamente de ajuda no seu vínculo psicossocial de alta sentimentalidade, de alta combustão sentimental. já ajudei muita gente e no Estado, trabalhando também com clínica, já encontrei situações como essa de necessidade de intervenção urgente, porque a paixão estava pegando fogo e a pessoa estava se acabando nessa paixão. não conheço nenhum espaço de relações afetivas que não caiba o nome de psicossocial e mais, de intervenções muitas vezes nesse espaço psicossocial onde paixões, desejos, raivas, amores, onde desencontros causam desequilíbrio nas pessoas, instabilidade das pessoas e até prejuízos sérios. Muita gente suicida-se, perde a vida. Olha só. Então, essa questão do centro de atenção psicossocial voltado para a saúde mental numa instituição, na estrutura de uma instituição quase que psiquiátrica, eu não sei. O lar é uma situação psicossocial, os amores são situações psicossocial, os ódios são situação psicossocial, as demandas de alto potencial afetivo, muitas vezes são situações de intervenção psicossocial. Então, tudo é psicossocial. Falou de relações, falou do psicossocial. Por que a coisa tem que ficar limitada a um CAPS, a um centro de atenção psicossocial? Ora, saúde da família também é psicossocial, posto de vacinação também é psicossocial, porque a relação com o vírus é uma relação explosiva. Muita gente nervosa, muita gente tensa, muita gente surtando. Ontem, eu estava tomando a minha segunda dose de vacina, graças a Deus, e vi muita gente surtada numa escola, numa escola pública, porque os drive-thru, coisa de rico, estava com sete, oito quilômetros de fila de carro. Pessoas levando até sete horas para serem atendidas dentro do seu carro. Eu sou pobre, graças a Deus, sou limpinho também, o que eu fiz, fui a uma escola pública, enfrentei uma fila de oito pessoas, dez minutos eu estava sendo vacilado e voltei contente, feliz para casa. E aquele pessoalzinho das escolas públicas não estavam menos doidinhos, inclusive eu, do que aqueles que estavam no carro, não. Veja só, então, psicossocial se aplica a tudo e a todos em todas as situações. E há situações em que se precisa de intervenção psicossocial, sim. E é isso que eu quero focar mais, não é? Lendo aí o slide, eu digo, sofrimento mental psíquico, é uma expressão geral que dá mais compreensibilidade aos transtornos. O transtorno mental parece uma coisa transtornada, parece uma coisa que incomoda, que dá transtorno, que causa transtorno. Nós não usamos isso fora da clínica, nem fora de mídias especializadas. Nós preferimos, como as pessoas mesmo, falar de sofrimento mental ou sofrimento psíquico, porque no fundo, bem no fundo das aparências, o que acontece é isso. A pessoa tem um transtorno mental, mais do que transtorno, ela tem um sofrimento psíquico, um sofrimento mental, que às vezes se exacerba tanto, que precisam de ajuda, precisam de intervenção, precisam de apoio, e às vezes até de medicamento. então, a expressão sofrimento mental dá mais compreensibilidade do que a expressão transtorno mental. Por isso, a gente prefere usar sofrimento mental, embora muita gente discorde, ache que é pouco científico, que é muito genérico, etc, etc, etc. Mas, a gente conversa mais falando assim, assusta menos falando assim. você tem um transtorno mental severo, quase derruba a pessoa, eu tenho o que? Um transtorno mental severo? Por isso que eu sou tão esquisito? Complicado, não é? Não, você tem um sofrimento mental, mas, mais complicado, e a gente precisa aliviar, aliviar esse sofrimento, essa é uma coisa boa. No segundo ponto, eu digo, eles, os transtornos, vão desde um pequeno mal-estar episódico, até a perda completa da sensação e do contato com a realidade. Então, há uma gama enorme de problemas que vão desde um sofrimento menor, esporádico, que se alivia com o conselho, que se alivia com uma relação sentimental, que se alivia com amigos, com um conto com amigos, até aqueles de maior expressão, de maior densidade, de maior peso, vão precisar até de medicação. Enfim, uma pessoa que tem pânico, pânico não é severo, pânico é uma caixa d'água de nido que explode. Então, vai precisar de intervenção. Uma neurose normal dessas, alguém que não gosta muito de conviver. e que no meio de outras pessoas fica sem graça, sem jeito, sem ter onde colocar a mão, sem ter onde se sentar, achando que é tudo muito estranho. É um tipo de sofrimento psíquico, pessoa muito retraída. Aliás, retraimento excessivo é um sintoma de transformamento importante. importante, mas existe, existe demais, existe para todo lado. De sorte que nós não podemos dizer que sofrimento mental, psíquico ou transtorno seja apenas aquele muito aparente, muito escandaloso, muito explosivo, começo do doutor Jairinho, que é uma coisa que mereceu manchetes internacionais. Não só isso, não. Uma dor de cabeça que não cessa, um mal-estar que não passa, uma angústia que complica muito a vida às noites, tirando o som, tirando o apetite, tirando o sossego, tudo isso faz parte do campo do transtorno mental ou do sofrimento mental ou psíquico. E eu termino dizendo quanto mais intensos e permanentes mais provocam sofrimentos, desordens na produção da convivência, na produção do trabalho, na produção da aprendizagem e nas adaptações sociais necessárias. Então, o que nós ficamos de olho não é no transtorno como transtorno, mas na intensidade dele. Na medida que ele vai se tornando mais intenso, mais aparente, mais frequente e mais difícil de se viver, de se aguentar, de se suportar, mais merece uma intervenção que seja psicossocial competente. Portanto, o nome neurose, por exemplo, o nome psicose, por exemplo, o nome psicopatia, por exemplo, o nome pânico ou fobia, por exemplo, não merece tanta atenção quanto a sua intensidade. O sofrimento é mais intenso ou menos intenso? o sofrimento exige uma intervenção imediata e mais bem feita ou o sofrimento demanda uma intervenção menor, uma intervenção mais simples, uma intervenção pontual para que a pessoa volte a se sentir melhor? Então, intensidade é o que nos interessa. Esses nomes complicados que aparecem no CID-10, no DSM-4, no DSM-5, que são manuais, DCM é o manual americano, CID-1 é o manual internacional, esses nomes complicados que só deixam o quadro mais dantesco, mais feio, esses nomes é para especialistas, para pessoas que têm que lidar com isso como ciência, têm que nomear. Aliás, está mudando agora, esses 10, DSM, está mudando, estão inventando outro tipo de codificação, em função dos avanços que nós estamos tendo com a neurociência, está mudando, muita coisa está mudando, já está entrando em vigor uma nova ordem de codificação de transtornos mentais, e de sentimentos, e de afetos, uma outra ordem, acho bom isso, mas enquanto não vem, a gente vai usando isso, esses nomes parecem muito complicados, então a gente não se atém a esses nomes não, a gente se atém à intensidade do sofrimento, maior intensidade, maior necessidade de intervenção, menor intensidade, menor, intervenção menor, mais simples, e possível, não é? Vamos em frente? Bem, o que isso tem a ver com a atenção primária? Muita coisa, e eu listei pelo menos quatro pontos para dar a vocês uma ideia, não é? Eu digo assim, transtornos mentais são conceitualmente um problema de saúde, saúde primária mesmo, saúde que faz parte da atenção primária, esse primeiro nível de atenção do SUS, não é? Então, se transtorno mental é uma questão de saúde, então diz respeito à atenção primária, porque a atenção primária é um dispositivo destinado ao cuidado da saúde da população, por isso, de saúde coletiva. Segundo ponto, a saúde coletiva depende fundamentalmente do bem-estar geral, que faz parte da preocupação de um aparelho de saúde que cuida do seu território, não é? Então, no seu território, o bem-estar pode não ser geral, há bolsões de sofrimento, há bolsões de transtornos, há bolsões de confusão, há bolsões de desordem em que se faz necessária a presença de profissionais de saúde coletiva para ver o que está acontecendo ali. Por que a presença? Porque, normalmente, esses bolsões de desencontros, de conflitos, de atritos e até de violência são os bolsões que produzem crimes, que produzem uma população que consome mais drogas, álcool, são bolsões onde a coisa feia acontece. Mas acontece pela falta de intervenção e não porque haja ali o transtorno. Então, em grandes intensidades, deixa eu tirar isso daqui, em grande intensidade, o atrito aumenta, os conflitos aumentam e vai dar problema feio, inclusive mortes, além do consumo exagerado de drogas, álcool e outras cocitas más. Mas, esses bolsões merecem a atenção da saúde pública através dos seus aparelhos territoriais para que não explodam, para que a violência não seja muito grande, para que a violência não provoque mortes e dependência de substâncias psicoativas, etc, etc. Então, é isso aí. No terceiro ponto, a saúde pública também considera a saúde mental como fator de bem-estar. Quer dizer, se num bolsão de complicações, de atritos, de conflitos, de maior violência, as pessoas não estão bem, estão em sofrimento, estão em tribulação, população, estão em grande pressão ou opressão social, seu bem-estar já era. Seu bem-estar não vai acontecer. E a consequência disso é que as crianças não vão à escola, se vão à escola não aprendem, o lar explode, o núcleo familiar, o grupo familiar deixa de ser funcional, deixa de funcionar na proteção dos filhos e na construção da convivência. Se a opressão é muito grande, as pessoas não têm como pensar, não têm como agir, vão ficando desabilitadas para o trabalho, desabilitadas para a convivência e haja, haja complicações. De sorte que pensando na intensidade intensidade dos sofrimentos e na perda do bem-estar geral é preciso haver uma ação territorial ali para que de alguma forma esse mal-estar diminua, o bem-estar volte a estar ali presente pelo menos no mínimo para que aquele lado, aquele bolsão, aquele setor não seja um caldeirão explosivo de conflitos, atritos e violência. Então, bem-estar, intensidade do sofrimento, se muita, causa um mal-estar imenso. Qual é o objetivo? Voltar, trazer de volta o bem-estar pela intervenção pontual nos pontos identificáveis onde os conflitos são maiores. Isso não é difícil. E último, nessa lógica, a saúde mental implica todos os aparelhos do SUS, todos, do hospital ao posto mais, mais, mais reduzido. Todos os aparelhos devem estar voltados para a saúde mental, por quê? Porque os problemas que acontecem de saúde mental nesses bolsões de conflitos e atritos vão ocupar todos os aparelhos, vão produzir vítimas que vão ser encaminhados a todos os aparelhos, inclusive a polícia, o promotor, o hospital, o pronto-socorro, etc, etc, etc. Então, os aparelhos não devem ficar passivamente à espera de que esses bolsões de complicação explodam para então intervir, intervir nas consequências. empresas. Antes, aparelhos de saúde, como o Saúde da Família, podem intervir nesses bolsões de maneira pontual até, de tal forma a evitar que muitos desses problemas acabem na polícia, no hospital, lotando os postos de saúde ou as delegacias. Isso é possível fazer. Eu vi uma história, e eu quase morri de rir dessa história, em que um sargento liga para o soldado. Soldado, o que você está fazendo? Estou de folga, sargento. E saia da sua folga. Estou ordenando que o senhor deixe a sua folga. Pegue a sua voto e vá para o centro da cidade. Por que, sargento? Porque estão assaltando banco, são mais de 30 assaltantes, estão com metralhadoras, dinamites, armas pesadas, e eles já fizeram 20 referências. Vá lá e dê um jeito. E o soldado responde, eu não vou lá não, sargento. Vou não. O senhor está doido. Arrume outros para ir lá. Não vou lá. De jeito nenhum. Vou ficar aqui em casa com a minha moto tranquilo. O soldado errou? Não errou não. O soldado está certo. Então, o que nós estamos dizendo dessa intervenção em bolsões mais difíceis? Não é essa coisa do soldado com o seu 38 de 1940 intervir numa situação dessa. Não é isso não. É que os profissionais territorializados têm o espaço, têm a capacidade, têm até o dever de estabelecerem vínculos afetivos. E esses vínculos afetivos são canais que pessoas atormitadas, pessoas sofridas, pessoas oprimidas recorrem para conversar, para pedir ajuda, para explicar as suas situações, dispostas a ouvir uma palavra que as oriente, porque estão desorientadas, que as sustente, porque estão desamparadas, que dê elas alguma direção porque elas estão perdidas. Então, esses vínculos afetivos é que são o 38 lá do soldado de 1940. Então, não está se pedindo que um batalhão armado vai intervir numa situação de opressão. Não. O que está se pedindo é que esse aparelho de saúde territorial seja capaz de estabelecer vínculos afetivos com a comunidade, aquela sofrida, aquela sem qualidade de vida, para que através desses vínculos haja diálogo, trocas, narrativas, apoio, esse apoio recíproco, esse apoio necessário para que as pessoas envolvidas no problema possam ter alguma luz, possam ter alguma saída, possam ter alguma sustentação de narrativas que fazem sentido para elas, que possam dar a elas condições de enfrentamento. não é essa coisa de vamos enfrentar no peito essa complicação, não é isso não. E sabem que o mundo gira por causa das relações, o que se diz, o que se sente, a intervenção afetiva, pequena, miúda, trabalho de formiguinha, é aquele apego, é aquela empatia necessária que faz com que as pessoas resolvam suas situações. É por aí. Isso é verdade. Vamos ao próximo. Bem, profissionais de saúde mental, tradicionalmente, psiquiatras, psicólogos, clínicos, neurologistas e assistentes sociais têm se ocupado da saúde mental. Agora, eles têm se ocupado, muitos fazendo muito bem esse trabalho de ligação afetiva e de orientação empática, mas outros têm se comportado, talvez até pelo seu medo, pela sua estranheza, pelo seu horror quanto àquelas situações, têm se comportado de maneira inapropriada. Miguel, o que é um atendimento, uma intervenção inapropriada? Bem, o profissional de saúde está com medo, fica atrás de uma mesa, se acha superior porque não vive nada daquilo, sua vida é superiormente mais feliz, mais abastada, mais tranquila, mais sustentável, mais cristã, até, cristã, entre aspas, né, até. E a pessoa que está do outro lado da mesa, despejando os seus problemas, chorando, e dizendo das misérias que vivem, são pessoas infelizes, caíram no abismo sem fundo, que o diabo está lá tentando, fazendo a sua obra maligna, são pessoas que estão até voluntariamente buscando álcool, drogas, problemas, maldades, então, essas pessoas têm que ser atendidas, assim, à meia distância, prescritas, com remédios, sendo alvo de prescrições médicas, que eu estou dizendo, né, ou então, se ouve, se registra e disse, nós estamos tomando conta do caso, nós estamos sabendo, vai para casa e tenta evitar isso, aquilo, 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 e a pessoa fica atrás da sua mesa, como um funcionário burocrático, né, fez o seu papel, atendeu, mas faltou uma coisa que no SUS é fundamental, em todas as esferas, faltou acolhimento, que exige empatia, necessariamente, a pessoa foi atendida, mas não foi acolhida, e ela volta para casa pior do que veio, então, esses psiquiatras, psicólogos, clínicos, neurologistas, e ascentes sociais, que se ocupam dessa forma, elas estão prestando um desserviço à sua comunidade, né, bem, um outro ponto que nós colocamos é esse, é uma questão complicada, porque todos os que convivem com pessoas portadoras de transtornos são, direto ou indiretamente, agentes de apoio ou de complicação, de apoio aos, à complicação dos transtornos, eu errei na redação, né, então, não tem jeito, nós estamos envolvidos, você vai voltar para o seu posto de saúde, na manhã seguinte vai encontrar o mesmo público, são os mesmos problemas, é o mesmo inferno, é a mesma, o mesmo descabimento, a mesma desmedida, a tremenda falta de juízo de todo mundo, parece que está todo mundo maluco, mas é isso, está todo mundo maluco, esse é o seu trabalho, é o seu trabalho de intervenção, e não de julgamento, de juízo, de qualificação e até de exclusão, né, não são aqueles que estão lá, somos nós todos, é seu trabalho, se você está na saúde mental ou na saúde pública a nível de atenção primária, é isso que você vai encontrar, não adianta você querer fazer uma carteira de bons clientes, essa mulher é boazinha, aquela é melhor ainda, aquele homem educado, aquele adolescente é uma gracinha, aquela menina é um doce, então, muita gente tenta fazer uma carteira de bons clientes para tornar o seu trabalho mais fácil e mais agradável, mas a verdade é que isso é uma tremenda falta de profissionalismo, porque quem precisa de ajuda profissional é aquele feio, é o feinho, é o burrinho, é o teimosinho, é aquele que quer matar-se, que quer matar o outro, é aquele que bebe, é aquele chato, é aquele que é arrogante, esse precisa, porque todos esses são sintomas de transtornos mentais que causam um grande e intenso sofrimento. Então, é claro que essa questão é complicada, nós não podemos obrigar as pessoas a estarem tratando com pessoas difíceis, mas as pessoas difíceis é que são o seu alvo, o seu alvo, o bonitinho, o limpinho, o simpático, o docinho de coco, esse, esse aí está no seu trabalho eficaz de sedução do profissional, profissional, e o profissional está dizendo, pelo amor de Deus, me seduza, seja bonzinho, seja boazinha, me trate bem, para que o meu trabalho aqui seja cada vez mais feliz. Eu gosto desses pacientes, mas existem os difíceis que são o nosso desafio, desafio da saúde pública. Vamos ao próximo. Bem, vamos falar agora do Ministério da Saúde, e eu já vou terminando. Levantamento da atenção primária do Ministério da Saúde, isso há alguns anos atrás, gente, apontou em 2002 que 56% dos trabalhadores da atenção primária já haviam realizado alguma ação junto a pessoas com transtornos mentais e suas famílias. não há nenhuma novidade, não há nenhuma novidade, nenhuma exceção. No levantamento que foi apresentado num encontro internacional pela OPAS, esse número foi declarado lá. 56% dos trabalhadores da atenção primária já realizaram algum tipo de atendimento de ação sobre pessoas com saúde mental comprometida. Segundo ponto, em função disso, chegou-se a elaborar uma proposta de trabalho conjunto entre saúde mental e atenção básica. O pessoal começou a pensar, pensar e chegaram à conclusão que poderiam aproximar a atenção primária, saúde da família, com saúde mental. Que tal uma aproximação? Acho isso, não vou dizer o nome não, porque vocês não merecem, mas acho isso uma burrice infinita, porque a saúde mental isso é em todo lugar. Aproximar aparelhos que cuidam de saúde mental, de aparelhos que cuidam de saúde geral, o que é isso? Eu não entendo. Se você sai à rua, 50% das pessoas que você encontrar terão algum tipo de problema mental, de sofrimento mental. Os subclínicos, quer dizer, não vão aparecer, terão uma conversa legal, terão um papo bom, terão uma presença muito convincente, mas debaixo de toda aquela capa lá está o sofrimento mental mais intenso. Então, esses você vai encontrar. E alguns bem declarados, bem doidinhos, bem alienados, bem fora da realidade, você também vai encontrar. É só dar uma volta no quarteirão que você encontra. Então, como é que se vai separar? esse eu conheço, esse eu não conheço, esse eu atendo, esse eu não atendo. Complicado demais. Então, não entendi essa fala do Ministério há algum tempo atrás, não sei se existe mais hoje, acho que existe, de tentar aproximar as duas classes de profissionais, a classe que trabalha com saúde mental e a classe que trabalha com saúde geral. Peraí, saúde geral não é também saúde mental? Não, mas são especialistas. não tem especialista aí. Saúde mental é um osso duro de roer, é muito complicado, é para todo mundo. O melhor, melhor profissional de saúde mental que eu já encontrei era um menino numa escola de 13 anos que tinha uma compreensão tão boa dos outros que sofriam que quando intervia as coisas melhoravam muito. a direção percebeu, chamou e disse assim, nós queremos que você trabalhe conosco, onde houver aluno difícil aqui, nós queremos que você se aproxime e faça alguma coisa. Eu conheci um menino, vi o menino trabalhando, aparelhei o menino como eu podia e ele fez um trabalho lindo. Eu o chamo, talvez impropriamente, de profissional de saúde mental, porque ele é por vocação. por vocação. Então, aproximar essas duas classes que não se conversam, para mim, é uma coisa meio sem sentido, porque todos nós, direto ou indiretamente, estamos envolvidos com o assunto e com essas pessoas. E se alguém, por vocação, como esse menino, pode intervir, fazendo bem a pessoa, nem que seja com as suas orações, nem que seja com a sua misericórdia, com a sua fé, vá bem, vá bem, como diz o italiano, faz muito bem, ajuda muito. Ok. Essa proposta de trabalho conjunto pretendia desde um apoio matricial da saúde mental às equipes de saúde da família, da atenção primária, pela formulação de estratégias de inclusão e até a formação de um sistema de informação na atenção primária. Então, tudo muito bonitinho, informação, lá no DataSUS, talvez até carteira do SUS, também presente lá, anotada, alguma coisa assim, enfim, estratégias de inclusão, inclusão da saúde mental no estratégia da família. eu não sei, porque se você entra na sua casa que está muito perturbada como problema, como parte do problema, você já está envolvido em saúde mental. Se você entra na sua casa que está meio agitada, complicada, perturbada, como parte da solução, você também está agindo sobre saúde mental. Então, para bem ou para mal, todos nós agimos de algum modo sobre situações de saúde mental, já que elas são generalizadas. Então, essa do Ministério, a gente não entende, mas deixa para lá. Faz parte do pensamento estrutural, organizacional, a gente respeita e espera que progrida. vamos ao próximo slide. Esse programa deixou alguns princípios que eu acho que são validos ainda hoje. Por que que a atenção primária a nível do saúde da família pode se interessar por saúde mental na base desses princípios? Vou anunciar os princípios. noção de território, organização da atenção à saúde mental em rede, a rede é sempre uma coisa necessária na atenção primária, atenção primária o SUS não funciona sem rede, intersetorialidade, não tem rede sem intersetorialidade, para ter rede a intersetorialidade é preciso acontecer, reabilitação psicossocial, isso até eu, até eu preciso. Com essa pandemia, eu recolhido em casa como estou, retraído, sem a convivência necessária, acabando essa epidemia, se Deus quiser vai acabar, eu vou precisar de muita reabilitação psicossocial, e quem puder me ajudar, eu agradeço toda a ajuda, eu estou no Face, me manda uns recados lá no Face, me ajudem, por favor, porque eu vou precisar me reabilitar psicossocialmente, porque eu estou ruim. multiprofissionalidade, interdisciplinaridade, são palavras difíceis, não vamos gastar tempo aqui explicando, desinstitucionalização, eu faço questão de dizer isso, desinstitucionalização, como princípio aqui que o SUS recomenda, que o Ministério recomenda, porque pouca gente sabe o que é isso, isso é muito desconhecido, quando alguém é internado, passa a colocar na sua vida a paisagem da instituição, o cotidiano da instituição, a alimentação da instituição, os remédios da instituição e a postura adequada à instituição. Então, a pessoa perde a noção de cidadania, de liberdade, de espontaneidade, de alegria, de contentamento, de empatia, de sentir-se um eu, que sente faltas, desejos, que têm sonhos, que têm desejos de ser feliz de alguma forma, a pessoa deixa tudo isso e passa a viver aquilo que ela acha que a instituição é e requer, é e demanda de cada um que esteja internado. Então, a pessoa deixa de ser livre, espontânea, feliz, desejante para ser uma pessoa interna, obedecendo a uma rotina coletiva, destituída da sua singularidade, homogenizada, massificada. Então, a institucionalização é um troço perigoso, é uma coisa perigosa. Faz parte do desejo daquele que trabalha com pessoas que sofrem do seu psiquismo, que podem até passar alguns dias e semanas uma instituição, mas não sejam institucionalizadas, condenadas a serem parte da instituição até o fim dos seus dias, ou por muito tempo. Então, esse é um princípio. O outro princípio é a promoção da cidadania dos usuários, como institucionalizada a pessoa não vai ter condições de exercer e de viver essa cidadania, e a construção da autonomia possível de usuários e familiares. Então, esses são dois, quatro, seis, oito princípios que eu acho que poderia haver um debate em qualquer aparelho de saúde sobre a maneira de enfrentar as questões ligadas à saúde mental. Próximo. Agora, numa visão mais franca, mais realista, eu digo o que pode realmente acontecer. E aí, que todo profissional de saúde pública na atenção primária tenha noções sobre transtornos mentais e um preparo mínimo para o manejo psicossocial. Lembra que eu falei de psicossocial, né? São os laços sociais pelo afeto, pela cognição, pela convivência, né? Então, que todo profissional da saúde pública atenção primária tenha noções sobre transtornos mentais e prepara o mínimo para lidar com esse campo, né? E segundo, desde que supervisionados e apoiados, os profissionais possam interferir nos laços familiares e no preconceito estigmatizante para melhorar a qualidade de vida de todos. Então, uma pessoa supervisionada pode, de maneira empática, de maneira interessada, de maneira cuidadosa, de maneira prudente, de maneira sem preconceito, de maneira humanizada, aproximar-se de qualquer grupo ou de qualquer pessoa e pelo laço afetivo que se forme, pelo laço de confiança que se forme, tentar alguma intervenção sendo supervisionada vai correr na maioria das vezes muito bem, tudo. Eu já lidei com loucos infratores que quando supervisionados, quando aceitando a intervenção, a presença de profissionais de saúde e que são supervisionados, esses loucos infratores chamados, que são pessoas com transtorno mental severo que cometeram algum crime, eles não voltam a cometer o crime, não voltam, não voltam mesmo. Se precisam tomar remédio, tomam direitinho e vão seguindo com aquele profissional e não incorrem mais, não repetem mais seus crimes, tornam-se pessoas pacatas, pacíficas, tranquilas, mas acompanhadas. Então, isso faz muito bem e é verdade. Existe um próximo o que é fundamentalmente necessário, empatia decidida e metodológica, empatia como método, acolhimento aprofundado e realmente psicossocial, cooperação entre os postos de saúde na atenção primária e os centros de tratamento transformamental, agir sobre o sofrimento mental de forma humanizante, sem necessariamente apenas medicalizar a vida de quem sofre. É isso aí. Insisto nessa segundo ponto, acolhimento aprofundado realmente psicossocial, é realmente voltada para os laços, as ligações e a convivência das pessoas em sofrimento mental que perderam qualidade de vida pela opressão que sofrem todo dia. Isso, acolhimento é uma palavra rica, preciosa, necessária, o fundamento da saúde pública é acolhimento. É isso aí. Acho que acabou, não é? tá bom. Isso é o que a gente deseja, é o que a gente pensa, eu já vivi isso aí, e recomendo a todos que possam se preocupar com essa matéria, pelo menos um pouquinho, dia a dia, para que de alguma forma a atenção primária vá se envolvendo com as questões de saúde mental de maneira humanizada, acolhedora, empática e benéfica. Isso vai fazer grande diferença. que a gente não vai se não vai se ver, não vai se ver. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma